A mulher flagrada com o ator Rafael Cardoso e que estaria vivendo um romance é Vivian Linhares. Vivian é de Curitiba e tem 24 anos. A jovem que trabalha como modelo e atriz também é tiktoker e possui milhões de seguidores nas redes sociais. Rafael parece não querer esconder a relação apesar de sua recente separação. Os dois curtiram no último final de semana um show juntos no Rio de Janeiro e o ator fez até stories com a moça.